Me cobraram a entrada do canal, né? Então vou fazer aqui. E aí, vamos falar um pouquinho de exercícios pra tríades? Oi, eu sou o Daniel Chermou e eu sou a guitarra pra todos de hoje. Pronto, falei aí na abertura do canal, a tradicional aberturinha aí. É o seguinte, gente, nas minhas aulas, os alunos, quando a gente chega no assunto de tríades, sempre me perguntam como estudar tríades, né? E, na verdade, assim, existem milhares de maneiras de estudar tríades. Uma que é legal de estudar, depois de um certo tempo já adquirindo todos os desenhos das tríades, é trabalhar em cima de campo harmônico. Então eu peguei aqui o campo harmônico de Mi maior. Então, só pra vocês sacarem a ideia, né? Eu vou fazer a tríade de Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si maior, Dó sustenido menor e Ré sustenido diminuto a tríade, né? E aí, eu gravei essa sequência aqui, quatro tempos pra cada, é como se eu estivesse tocando isso daqui, ó. Quem é meu aluno e já fez a aula sobre divisão de compasso, já entende isso aqui, né? Então eu tenho quatro tempos pra cada acorde desse e volto aqui pro meu Mi, né? Tá? Na verdade, tem mais um Mi aqui. E termina aqui no Mi e ele faz um loop. Mas eu não vou fazer inteiro, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então, vamos lá, né? Vamos fa... Opa! Calma. Vamos lá fazer o exercício aqui com a tríade de Mi maior. É o seguinte, eu vou trabalhar apenas três cordas. As três primeiras cordas. Então, vamos lá, eu vou fazer... Vou rolar o loopzinho aqui e vamos fazer... Vou colocar um corozinho pra ficar legal. Um, dois, três, quatro. Então, gente, essa é uma dica bem bacana. Eu acho que rola bem legal pra começar a entender a aplicação de tríade. Trabalhando em cima do campo harmônico. Eu acho que fica uma dica legal aí pra estudar. Óbvio que precisa conhecer os desenhos das tríades. Já precisa saber das inversões. Trabalhar tríade de três em três cordas, né? Aqui eu trabalhei apenas em três cordas. Mas a gente tem mais outros... Outros, digamos assim, três grupos aí de cordas. E é isso aí. Pra quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, me procura pra fazer umas aulas. Eu acho que vai valer muito a pena. Então, é isso aí, gente. Um abraço e até amanhã.